Oi, gurias! Tudo bem? Nossa, gravar com o celular no carro balança mais. Tudo bem? Meu amor, tá aqui. Pessoal. Feliz dia dos namorados pra vocês, porque nós estamos indo o quê? Tentar almoçar, né, minha vida? Vamos lá. Não, almoçar nós vamos, com certeza. Aonde a gente não sabe. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí eu falei, amor, vamos sair pra comer. E a gente ligou no Outback, que é onde a gente quer ir comer. Só que... Só que eles não fazem reserva. Tipo assim, eles falaram que é por ordem de chegada e eles estão abertos das 11 da manhã até as 3 da tarde. Eles não vão abrir à noite, então esse que é o problema. Porque quem queria ir jantar não vai conseguir, vai ter que almoçar, tipo a gente. Então a gente tá com medo de chegar lá e não ter vaga, né, amor? Tá hipnotizado com o quê aí? Que eu tô com soninho. Tá com soninho? A gente acordou, era 10h30, mas a gente foi dormir. Era 3h, o que que adianta, né? Agora é 11h e pouco, pra vocês terem uma ideia. Mas, sinceramente, a gente tá com medo de chegar e não ter vaga pra comer até as 3 da tarde. Mas nós temos um ponto positivo, que é, tá chovendo, tá frio e o capixaba não gosta de sair nesses... Nesses dias, assim, verdade. Capixaba não sai na chuva. Nós estamos saindo mais cedo, justamente pra tentar pegar... Não, fila, com certeza, a gente vai pegar. Isso é... Então, já estamos assim. Certeza. Um espírito paciente. A gente já está psicologicamente preparado pra esperar aí umas duas horinhas de fila passeando pelo shopping. O bom é isso, o Outback fica dentro do shopping e você sai passear, né? Então, vamos lá. Talvez tenha fila até pra entrar no shopping, porque hoje não vai ser fácil. Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês e espero muito, muito, muito que vocês gostem. Então, se inscreve no canal pra vocês conferirem os próximos vídeos. Como esperado, tem fila só pra entrar no shopping. Olha. Não dá pra ver, né? Ficou no trás do moço aqui, mas tem muita gente. Daqui uma meia hora a gente chega lá. Ainda mais que esse shopping agora ficou com estacionamento pago. Antes era de graça. Vinha mais gente ainda. Agora que é pago, acho que vem menos um pouco. Oh, Deus. Vamos lá. Vamos pra hora da verdade. Tem fila pra pegar a senha no Outback. Mas vamos lá. Vamos enfrentar a fila. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue almoçar hoje aqui. A gente já sabe que vai ter que esperar um tempão. Mas se tiver lugar já tá valendo, porque é onde o Bruno queria almoçar. Então, ele que escolheu o lugar dessa vez. Conseguimos pelo menos pegar a senha. Então, daqui a pouco a gente recebe o SMS. Tem só sete pessoas na nossa frente. Então, a gente achou que fosse pior o estrago, né amor? Mais tranquilo. Tá um pouquinho mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, vamos dar um rolezinho aqui no shopping agora. E esperar ser chamado. Gente, viemos aqui na Renner. Eu tô vendo o que tem de vestidos longos. Que eu acho tão bonito. E eu gostei desse amarelinho. Não é amarelo. Ele é um beijinho assim, sabe? Até que eu gostei dele. Aí, aqui tem uma arara também de vestidos. Esse daqui vermelho tá bem bonito também, ó. Muito bonitinho. Eu gosto muito de saias assim também. Saia longa, saia midi. Eu acho muito bonito. Olha que combinação legal. Só que eu tô achando a Renner com os preços muito caros. Tipo, ó. Uma blusa. 140 reais. Tipo, nossa, pra mim é caro. Não sei vocês, mas... Se bem que é da Marfino, né? E a linha da Marfino pra Renner é a melhor linha, na minha opinião. Assim. São roupas bem sofisticadas. São roupas bem bonitas mesmo. Mas custa, né? Olha aqui. Aqui também é Marfino, ó. Uma camisa. 119. Mas é uma camisa linda. Mas é caro. Aqui tem a saia, ó. Eu gosto muito. A linha da Marfino, pra Renner, tem as peças mais bonitas. Mais sofisticadas. 119 a saia. Ó. Eu acho muito bonita. Acho que tem na preta também. Ó, que bonita. Ó. Olha que look mais lindo. Blazer com a bermuda de alfaiataria. Nossa, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Chegamos. Noteback. Gente, olha que homem gato. É você mesmo. E aí tem o pãozinho. Que sempre tem de entradinha, né? O Bru vai fatiar pra gente. E aí tem essa manteiga delícia aqui. E olha só. Eles têm um novo prato agora, que é o fundi. Você não é muito fã, né amor? A gente veio pra comer a costelinha. Mas tem fundi de carne e fundi doce. Então provavelmente a gente vai voltar pra comer o fundi. Olha que delícia. Esse pãozinho deles é sensacional. Gente, voltamos pra casa. Eu já estou com o melhor lookito do mundo. Pijaminha e camiseta do boy, que é o melhor pijama que existe. E agora eu vou tirar a minha make, porque eu estou maquiada. E eu não gosto de ficar maquiada em casa. Então eu vou tirar a minha makezinha. E ó. Ficar nesse sofá. Que eu estou precisando dar uma preguicinha. Nossa, eu estou assim. Preciso dar um cochilo. Eu estou numa preguiça. A gente foi dormir três da manhã. Então assim, o soninho ainda bate. Gente, eu só queria saber da onde que está saindo tanto cabelo. Olha isso aqui. Eu pareço cebolinha, gente. Olha esses cabelinhos novos. Da onde que está saindo? É por isso que não fica baixo esse negócio. Olha o tanto de cabelinho novo, gente. Nascendo. Do nada. Olha. Ai, Jesus. Mas obrigada, né? Melhor cabelo novo do que cair tudo que nem estava ano passado. Deve ser por isso. Acho que está nascendo os que caíram ano passado. Que eu tive uma queda de cabelo muito feia ano passado. Nossa, hoje está um dia tão preguiça. Deixa eu pegar aqui um demaquilante bifásico. Hoje está um dia tão, tão preguiça. Sabe aquele dia assim de ficar na cama dormindo? Bem isso, gente. Hoje está um dia de ficar na cama dormindo. Então, vou fazer rapidinho aqui. Porque, ó, não fica de maquiagem em casa, tá? Limpa a pele pra tua pele respirar. Estou usando esse Nivea aqui. Esse aqui, ó. Que é pra tirar rímel. Batom não tem porque eu uso máscara, né? Então a gente nem sai de batom. Mas eu uso sempre pra tirar o rímel. Então, vou tirar aqui rapidinho. A diferença, né? Da pele da linda maquiada e não. Vou tirar aqui rapidinho. Porque eu quero ir naquele sofá. Ficar de preguicinha naquele sofá. Então, se a gente fizer alguma coisa mais legal daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Lançou a segunda temporada de Lampin. Eu acho que é assim que fala. E eu e o Bruno queremos muito assistir. Então, se a gente for assistir, eu mostro pra vocês também. E agora, nosso dia com certeza vai ser de preguicinha. Ficar juntinhos naquele sofá. Mas, vou mostrando tudo pra vocês também. Já tá todo mundo dormindo aqui em casa. Eu vou nanar também. Oi, meus amores. Apareci de novo. E olha só. Eu tirei um cochilo ali com vocês. Na verdade, assim. Quando eu fui cochilar, todo mundo acordou. Aí eu não cochilei. Só que eu tava com dor de cabeça. Aí eu comecei a ficar com dor de cabeça e tal. E fazia muito tempo que eu não tinha dor de cabeça. Né, filha? Aí eu falei, amor, vou ficar quietinha aqui e tirar um cochilo. Aí eu deitei aqui no peito do Bruno. Dormi uma meia hora. Aí ele levantou. Aí eu virei pro lado e dormi mais uma meia hora. Mas eu ainda tô com dor de cabeça, acredita? Nossa, uma dor chata, assim. Não é enxaqueca, graças a Deus. Mas é uma dor de cabeça chata bem na testa. Então, eu vou tomar um remédio. Faz muito tempo que eu não tomo remédio por dor de cabeça. Mas eu não tô afim de aguentar, não. Às vezes, quando dói, eu aguento sem tomar remédio. Hoje eu não tô afim. Aí eu tô aqui, acho que eu vou assistir uma série. Vê se a dorzinha de cabeça passa. Minha periquita já tá aqui, ó. Tomando conta do sofá. E aí eu acho que eu vou continuar vendo Ponto Cego. Outra vez que eu mostrei Ponto Cego pra vocês. Vocês me falaram, ah, é legal só a primeira e a segunda temporada. Terceira e a quarta fica muito enrolação. É verdade, gente. Verdade. Primeira e segunda temporada eu amei. Não perdi, é um episódio, meu Deus. Eu contava os minutos pra assistir. Chegou na terceira temporada, virou uma enrolação, uma enrolação que eu tô empurrando com a barriga. Eu tô no episódio 15 da terceira temporada. Então, acho que vai até o episódio 22, alguma coisa assim. Depois tem a quarta temporada. Então, ou seja, tô empurrando com a barriga. Mas quero terminar de assistir pra ver se é boa. Mas bem que vocês falaram que ficava enrolada a terceira e a quarta temporada. Começa a ser muito repeteco, sabe? Enfim. Vamos continuar assistindo. Mas antes eu vou lá tomar um remedinho pra minha dor de cabeça. Amores, eu tava lá no Instagram agorinha batendo papo com vocês porque surgiu um assunto que eu achei muito interessante. Eu perguntei pra vocês nas redes sociais o que vocês iam fazer nesse dia dos namorados, o que vocês iam fazer, se vocês iam se jantar fora, se vocês iam passar o final de semana fora, se vocês não iam fazer nada, ou se nem namorado vocês tinham. E aí eu recebi um comentário de uma seguidora falando, ai, eu vou ter que ficar em casa sem fazer nada porque o meu marido, ele não gosta dessas datas especiais, então eu nunca ganho presente, eu nunca ganho flores, eu nunca ganho nada. E aí eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso, fazer um bate-papo muito especial pra finalizar esse dia dos namorados tão legal que eu tive. Mas pra falar pra vocês que é muito importante que a gente alinhe as expectativas que a gente tem. Só queria falar pra vocês rapidinho, cada pessoa tem cinco linguagens de amor que a gente demonstra amor e também que a gente se sente amado. São elas, tempo de qualidade, toque físico, presentes, palavras de afirmação e atos de serviço. Depois vocês dão uma pesquisada aí, jogam no Google as cinco linguagens de amor, é um livro do Gary Chapman, inclusive eu tenho aqui no canal um vídeo só falando desse livro, dessas linguagens de amor, vou deixar o link na descrição se vocês quiserem assistir o vídeo, que vai falar só sobre isso. Então, o que acontece? A minha linguagem de amor principal é tempo de qualidade. Então assim, eu me sinto amada quando o Bruno tá aqui comigo, quando ele larga o videogame pra assistir um filme comigo, quando a gente dá um passeio na praia juntos, quando a gente faz alguma coisa juntos e ele dedica um tempo de qualidade comigo. É assim que eu me sinto amada. Deixa eu tirar o óculos que tá refletindo. A linguagem de amor do Bruno é atos de serviço, ou seja, é quando eu preparo um jantar pra ele, é quando eu limpo um quintal, é quando eu faço algum serviço pra ele, quando eu faço alguma coisa por ele. Isso, então assim, manter a casa limpa, organizada, pagar uma conta, é uma forma com que ele se sente cuidado através da casa limpa, através de um jantar gostoso, ele se sente amado dessa forma. E tá tudo bem. Só pra vocês terem ideia, a minha linguagem de amor de atos de serviço é a última das cinco. Pra mim é a que menos tem valor, e pro Bruno é a que mais tem valor. Então olha como a gente tem que prestar atenção de que não necessariamente a forma com que a gente se sente amado, o outro também vai se sentir. Por exemplo, quando eu viajo, eu ligo pro Bruno e eu falo antes de vir, assim, um dia antes de voltar pra casa, amor, o que você tá fazendo? E ele sempre me responde, ai amor, tô limpando a casa, tô deixando tudo organizado, porque você vai chegar, então eu quero que você chegue com a casa limpa. Meu, fofo, lindo, maravilhoso, eu amo chegar com a casa limpa. Só que se quando eu chegar em casa, a casa estiver limpa, mas ele não ficar comigo, ele não tirar um tempo de qualidade pra ficar comigo, pra mim não interessa se a casa vai estar limpa. Por quê? Porque atos de serviço é uma linguagem dele, então ele demonstra amor por mim, limpando a casa, deixando tudo arrumado, bonitinho, pra que quando eu chegue de viagem esteja tudo lindo. Só que a minha linguagem de amor e como eu me sinto amada é tempo de qualidade, por isso que quando eu chego de viagem eu quero que ele esteja comigo, fique comigo, a gente veja um filme, saia passear, faça qualquer coisa. Entendem a diferença? A mesma coisa acontece com presentes. A última linguagem de amor do Bruno é presentes, isso significa que ele não demonstra amor através de presentes. E ele também não se sente tão amado assim através de receber e ganhar presentes. Então, em 2018, no nosso primeiro dia dos namorados, as nossas expectativas não estavam alinhadas, a gente estava juntos há pouco tempo, era nosso primeiro dia dos namorados juntos, comprei pra ele um montão de presente, comprei uma camisa do Brasil, porque era época de copa, comprei a camisa oficial, original, paguei uma nota, comprei um montão de roupa pra ele, montei assim uns looks muito lindos e dei pra ele looks novos e tal, roupas e coisas. O que que eu ganhei de presente? Nada. Nada. Ele me deu um beijo e disse feliz dia dos namorados. Foi isso que ele me deu. Nossa, você deve ter ficado destruída. Não, gente, eu peguei essa informação pra mim e aprendi a lidar com ela. Como eu falei pra vocês, o Bruno, ele não demonstra amor através de presentes. E eu nem tô falando de presente caro. Hoje, quando ele vai no mercado e ele traz pra mim um bombom, eu já acho um máximo, porque eu sei que ele tá demonstrando amor através de presentes, mas através de um bombom, através de algo que, olha amor, lembrei de você e comprei pra ti. Pode ser um chiclete de 10 centavos. A gente não tá aqui falando de valor, de dinheiro, tá? Então, eu comecei, já que eu sabia que o Bruno não é uma pessoa que nos dias dos namorados vai me acordar com o café da manhã na cama. Não é o tipo de pessoa que vai chegar com um buquê de rosas pra mim. Já me deu flores, já me deu rosas, já, já me deu rosas de aniversário. Mas, não necessariamente, isso vai acontecer repetidamente. Na verdade, eu acho que muito dificilmente ele vai me dar um buquê de rosas de novo. Mas isso é porque eu já conheço ele, porque eu entendi como ele funciona. Então, hoje, eu preparo um jantar especial pra nós. No dia dos namorados, vocês viram, eu dei uma viagem pra ele, pra Jericoacoara, mas eu vou usar junto a viagem. Então, eu vou junto pra viagem. Então, eu comecei, já que pra ele presentes não é algo tão importante, quando eu não quero deixar passar em branco, eu geralmente dou um presente que eu uso junto. Eu dou uma viagem, ou dou um passeio, ou dou alguma coisa assim. Eu preparo um jantar, eu preparo um café da manhã especial, que a gente vai comer juntos. Entendem? Porque a nossa expectativa está alinhada. Nesse dia dos namorados, eu não esperei ganhar nada. E, realmente, de coisa física, eu não dei nada de físico pro Bruno, porque eu sei que pra ele não é importante. Então, o presente dele foi a viagem, que não é um presente que você pega na mão, não é um presente palpável. E a forma como que o Bruno demonstra amor por mim, por exemplo, eu queria muito fazer um curso muito legal que eu tinha conhecido, só que eu nem cheguei a falar pra ele, porque era um curso muito caro. Tipo, era um curso de R$2.500. Então, assim, o Bruno sabia desse curso, mas em momento nenhum eu falei pra ele, ai, amor, eu quero fazer. Porque eu achei que não era o momento, eu achei que não era pra ser agora, e, né, deixei quieto. Até que, tipo assim, simplesmente do nada, no último dia da inscrição do curso, o Bruno chegou pra mim e falou, amor, paguei o curso pra você, pode fazer. Tipo, oi? Do nada, não era um dia especial, não era uma data especial, não era meu aniversário, não era dia dos namorados, não era nada. Mas ele sabia que aquilo era importante pra mim e me deu de presente. Ah, posso considerar que o presente que eu ganhei há 15 dias atrás foi de dia dos namorados? Posso, mas não foi de dia dos namorados. Hoje a gente saiu almoçar e fomos no Outback, mas eu tô a semana toda falando, amor, vamos sair? Ele falou, ai, amor, acho que não, vai ter muito movimento, o pessoal coloca a faca nos preços, fica tudo muito mais caro. Falei, não, realmente fica tudo mais caro mesmo, o dia dos namorados pra sair jantar é uma facada. Eu falei, então tá, então não vamos, a gente vai outro dia, pode ir na semana que vem, não tem problema. E aí ontem ele falou, ah, então ao invés de sair jantar, vamos sair almoçar? Falei, ah, pode ser. Mas eu já nem tava mais esperando que ele fosse querer sair jantar, porque eu sei que não é o perfil dele. Então hoje a gente saiu almoçar, e aí, como atos de serviço, ele pagou a conta do almoço pra nós, entende? Então ele demonstra amor de formas diferentes do que eu demonstro. E como eu falei, alinhe as expectativas. Não é porque ele não me deu hoje um buquê de rosas que ele me ama menos, ou que ele não demonstra que ele me ama. Então, gente, vocês precisam conhecer as linguagens do amor, tanto que você demonstra amor e se sente amado, quanto do seu cônjuge, do seu marido, do seu noivo, porque isso vai fazer com que você entenda a linguagem e a forma com que ele se sente amado e também demonstra amor por você. Espero que tenha dado pra entender o recado. Hoje, se a gente não tivesse saído almoçar, também estaria tudo bem, porque não é isso que vai mudar alguma coisa. Esse negócio de você ganhar buquê de rosas, ganhar presentes, é tudo muito comercial, isso é tudo muito novela. O amor no dia a dia, o amor da vida real não é assim que funciona, gente. Então, alinhem as expectativas e percebam as formas com que o seu cônjuge demonstra amor por você de outras maneiras. É lindo ver ele demonstrando amor por mim, indo no mercado e comprando um bombom, sabendo que, olha, amor, lembrei de ti, comprei um prestígio, que eu sei que você ama coco, então eu comprei um prestígio pra ti. É lindo você conseguir perceber os detalhes. Tá bom, gente? Esse era o meu recadinho, vou encerrar o vídeo por aqui, porque ainda estou com dor de cabeça, ainda não comecei a ver série, mas eu quis encerrar esse vídeo com essa mensagem, porque eu acho que é muito importante a gente parar de olhar só pro Instagram, a gente parar de olhar só a vida do outro. Nossa, porque a fulana ganhou flores, porque a fulana ganhou não sei o que de presente, porque estão no melhor restaurante, estão com as melhores roupas. Gente, calma, isso não é dia a dia, sabe? Então não quero dizer que, claro, quem ganha não é real, óbvio que não. Tem muita gente que dá presente, que recebe presente, mas por quê? Porque a linguagem de amor de presentes é alta nessas pessoas. Se pra você não for, se pro seu marido também não for, tá tudo bem. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, um super beijo e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero saber o que você acha e se você já sabe quais são as suas linguagens de amor. Comenta pra mim. Tchau!